Eu não falava muito de opções na plataforma pelo seguinte, porque opções, se você não souber explicar, se a pessoa, ou melhor, se você não souber explicar, se a pessoa não souber te ouvir, é o caminho pro desastre. Então, se você tentar explicar opções num chatzinho, escrevendo 20, 30 palavrinhas ali, o cara vai se explodir. Então, é o tipo de coisa que você não pode falar, porque o cidadão do outro lado, ele não quer te ouvir, ele quer ouvir aquilo que ele quer saber. O que ele quer saber é como ele vai ganhar dinheiro pra cacete em opções. Beleza, na hora que ele resolver... Ele vai acabar se destruindo se ele não tiver toda a noção. Exatamente. Então, o cara vai se explodir, bicho. Então, eu evitava falar de opções por causa disso, porque o problema do outro lado, o problema é a comunicação entre o que eu falo e o que o cara entende. E isso é muito complicado de transmitir num chat. Ah, mas olha só, tu não falaste aquilo que o Eduardo disse ali no chat, eu concordo com ele. Que a grande fortuna que você fez no mercado foi operando short na bolha das tulipas no século XV, não é? Isso aí eu ganho dinheirão, mas tô ganhando mais agora com cripto. Eu só meto vendido em cripto. É direto, é pau, é só vendido em cripto. É só vendido em cripto, é só vendido. Quando ela bate 60, eu pau vendo. Foi na bolha das tulipas, né? Foi lá. Tulipa e cripto. O Campos é medieval, né? Ah, eu sou antes do medieval, rapaz. Eu medieval já tava velho, entendeu? Eu comecei negociando escravos no Egito. É muito tempo. Tirando essas brincadeiras à par, eu acho que eu entendo muito bem o que o Campos quer dizer com isso. Porque assim, de fato, sempre foi um receio muito grande nosso abordar temas de opções na plataforma. Justamente por isso. Se tu fala uma informação e o sujeito não tem a ideia completa do risco ao qual ele tá se expondo, e da forma como aquele risco deve ser mitigado, ele pode interpretar aquilo que tu tá dizendo e só pegar a metade do que tu falou. E cara, opções quando tu pega a metade do que é o planejamento, pode dar uma zica muito feia, realmente, de fato. Então, o entendimento completo do plano, ele tem que passar por um conhecimento maior. E é esse que o Campos tinha esse receio, acredito eu. Sim. E o grande ponto de opções... Deixa eu até comentar, Campos. Eu acho que o legal que o Campos propôs é tornar... Como é que eu torno algo que é extremamente complicado? Bom, não preciso dizer que, claro que no começo, porque aquilo custava baratinho, perto do ativo, né? Foi o que me atraiu, que foi o que fez eu já perder um dinheirão logo no começo. E não é... A maior parte das pessoas que sobreviveram no mercado, depois trabalham com isso, se tornaram expoentes aí, pelo menos a maioria que eu vejo fala, poxa, eu sobrevivi porque eu penei pra... Estudei, fui atrás de como consertar as burrices que fiz no passado e aprendi na porrada, né? E o que é legal que eu vi no Campos que é tentar explicar algo que, igual o Stormer falou, complexo pra caramba, suas dificuldades, etc. De uma maneira simples. Em português. Não aquela porra que os caras falam quando manda curso de opções. O cara tá falando chinês. Ou talvez até pra colocar pra pessoa que seja novata conceitos de opções que ele vai precisar na frente, mas no início, tentar tornar aquilo bem mais simples, né? E eu acho que isso aí foi bem sucedido com livro e tudo mais. Porque o que eu penso é o seguinte, Capulano, operar opções é muito simples, tá? Você pega qualquer livro aí que você tiver e o cara te ensina lá. Como fazer uma trava de alta? Vai lá e faz aquela porra. É fácil, velho. É fácil. Só receita de bolo. Você vai lá e faz aquele negócio. Tá, isso é fácil. O difícil é sair da cagada que tu fez. Quando o trade dá errado, quando o mercado vira contra, agora fala assim, fudeu. E agora, o que que eu faço? E o cara tá amarrado ali. Quando for uma trava com 100 reais ou 200 reais, o cara vai perder dinheiro. 100 reais, não que seja pouco dinheiro, mas não é o fim do mundo. Mas e quando o cara tá montado numa estrutura daquelas, porra, que o cara tem 5 mil opções de um lado, 12 mil do outro, o cara tá montado no negócio e aquela coisa desanda pra sério mesmo e o cara tá vendidaço, vendidaço no mercado que tá andando contra. Quebra, quebra e quebra feio. E as pessoas já vão indo. E rápido. E as pessoas vão indo porque a opção é barato. Aí o cara olha aquela porra lá, não é, mas custa só 10 centavos eu vou comprar 50 quilos. Cara, são só 10 centavos. Mas quando você comprou, eram 10 centavos. Agora que o mercado andou contra, aquela opção de 10 centavos tava em 5 reais. E tu tá com 50 quilos dela. Contra. Entendeu? Então, é por isso que tu fala. Montar é fácil. Difícil é desmontar. O ponto que o campus tá tocando, tá? Talvez sejam os pontos mais fundamentais e que as pessoas não conseguem compreender muito bem. Elas acham que as opções são muito perigosas. Elas acham que o mercado de opções é muito perigoso. Cara, não é que as opções são perigosas. A pessoa que aperta o botão é que é perigoso. Exatamente. Então, o cara que tá apertando o botãozinho ali é que é o psicopata. Ele é que é realmente o cara que pode se destruir. Agora, se ele fizer as opções praquilo que elas foram feitas e se ele fizer da maneira apropriada, eu ouso dizer que o mercado de opções tem menos risco que o mercado de ações e infinitamente menos risco que o mercado de futuro mercado de dólar. Concordo 100%. Mas o cara tem que fazer bem feito.